Música O poder legislativo esclarece aos servidores como ficarão as novas regras para a Previdência. As medidas adotadas pelo governo do Estado seguem as mudanças feitas pelo governo federal. Existem três regras para a aposentadoria, mas cada caso deve ser analisado individualmente. Na verdade é feito toda uma análise do tempo que ele contribuiu, da idade dele, para poder verificar qual é a melhor regra que ele vai se encaixar. Nós temos a regra do pedágio, que o tempo faltante de 35 anos de contribuição aplica um pedágio de 100% sobre esse tempo que falta para completar 35 anos de contribuição e a idade mínima 60 anos para essa regra. Então a gente precisa analisar caso a caso. Aí tem a regra da pontuação, que vai levar em consideração quanto tempo ele contribuiu e a idade dele somada para saber quanto tempo falta para ele completar essa segunda regra da pontuação. Então assim, tem que analisar caso a caso, é bem específico mesmo, porque para uns é melhor uma regra, para outros é melhor outra regra. Então é a análise do caso concreto. Pepeu trabalha 37 anos no Parlamento Estadual. Com a reforma da Previdência, ele terá que trabalhar mais seis anos até completar os 60 anos de idade. Eu que estava na marca do pênalti para aposentar, faltava um ano e meio, só vou aposentar agora em 2026. Então ele esclareceu, mas ainda resta dúvida. A gente vai procurar o MT Previo e a assessoria jurídica do sindicato para a gente tentar esclarecer as dúvidas que os servidores da casa têm sobre a nova regra da aposentadoria. Esta servidora trabalha na Casa de Leis desde 2009. O esclarecimento das novas regras e o apoio do MT Previo foi importante para ela. Você acredita que foi esclarecedora essa palestra para quem vai se aposentar pelo Estado? Creio que sim. É uma necessidade do servidor hoje em dia pensar no futuro, na conjuntura que nós vivemos hoje, na crise que o país vivencia. Então faz parte do nosso papel mesmo pensar no nosso futuro. O diretor da autarquia que organiza a previdência dos servidores de Mato Grosso explicou que os trabalhadores que prestam serviços no interior do Estado ganharam uma atenção especial da administração. Tudo poderá ser resolvido pela internet. Esse foi um dos motivos também que nós investimos durante o ano 2020 e investimos pesado em transformar todos os nossos serviços em serviços digitais online. Então o servidor que está no interior pode acessar os mesmos serviços do servidor que está na capital. Além disso, nós criamos um programa chamado MT Previo Itinerante que nós estamos visitando o interior, as cidades polos, aí a gente comunica. E o servidor que quer o atendimento presencial, a gente faz o atendimento individualizado também nesse programa que é chamado MT Previo Itinerante. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto